Júne Matome Romale Júne Matome Romale Andros Veto Jante de Vé Odorilat de Viver Júne Matome Romale Bonasera, Bonasera, Bonasera Bonasera, Bonasera, Bonasera Bonasera, Bonasera, Bonasera Bonasera, Bonasera, Bonasera Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andro malé. Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andro malé. Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, Bona Cera, Bona Cera. Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Jumé matou meromale, Andros ve to já estejive, O do ilácio de viver, Amém, 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 Amém Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mandar tu ilha Sos que tu chaye Sos que tu manda E manda Tinas cham O lechamore O lechamore E manda Tu ilha Chum E roba Pa tu te Chaye roba Icai Icai mantu Mucan Asu E roba Pa tu te Chaye roba Chema Dele Sos que tu Vem Chia 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 Mucan 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 Amém. 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 Amarei, salva amarei Amarei, salva amarei Amarei, salva amarei Amém. Música Música Ovo de pepilo, só me quedava, echa vengue para o me nací na va Pare, escuchi, pare, escuchi, beza rota, echa vengue para o me nací na va Pare, escuchi, pare, escuchi, beza rota, echa vengue para o me nací na va Música 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 Música